E a ousadia da bandidagem é cada vez maior em Teresópolis, na madrugada desta quarta-feira a capela de Nossa Senhora de Fátima, principal dessa comunidade e uma das principais aqui de Teresópolis, foi invadida e alguns objetos furtados para falar sobre essa ação, aqui comigo o Frei Ed Carlos. Bom Frei, essa madrugada, vocês surpreendidos, pelo menos perceberam só pela manhã essa invasão aqui na igreja, o que foi levado? Então, nós demos falta agora pela manhã, nós viemos celebrar a missa como de costume e encontramos aqui a sacristia, a porta lateral, tudo aberto e os armários da sacristia aqui da igreja, tudo revirado. É uma pena, a gente fica triste com a situação, porque são objetos que nos são muito especiais da nossa fé, são sagrados, mas eles levaram cálice das celebrações da missa, levaram o ostensório, levaram algumas âmbulas, um ventilador, o que eles encontraram por aqui na igreja, na sacristia, eles carregaram nessa madrugada e o sacrário eles tentaram abrir, mas não chegaram a concluir a ação, forçaram ali a porta do sacrário, mas só ficou forçado, não profanaram aquilo que para nós é sagrado. E alguns objetos que só atendem especificamente a igreja, não tem nenhum valor comercial e se chegar alguma reciclagem, por exemplo, são de fácil identificação. Isso, são objetos de uso da igreja, de manifestação da nossa fé. Então, quem sabe, divulgando as notícias, a gente pudesse reaver os objetos, porque não tem tanta utilidade para as pessoas, para o comércio, são para nós, são da igreja. O senhor havia comentado que está aqui há sete anos em Teresópolis e nunca havia passado por nenhuma situação sequer parecida com isso aqui em Fátima. Exatamente, tem sete anos que eu moro aqui, que acompanho, que assisto, que trabalho nesta capela, aqui no convento, ao lado da capela e a gente nunca teve qualquer problema nessa situação, nunca tivemos. Então, é a primeira vez e assim nos deixa assustados, é uma pena, é lamentável. Obrigado, Frei. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a elucidar esse caso sobre o paradeiro desses objetos, pode ligar para os telefones 190-2742-7755 e 998-17-7508. São contatos da Polícia Militar, lembrando que não é necessário se identificar. Mais informações sobre esse caso na edição impressa do Jornal Diário de Teresópolis, nesta quinta-feira, nas bancas.